Morena Morena Música Morena, teu chamego de brejeira Me derrete a noite inteira no meio do salão Teu fogo acende a chama da fogueira Brasa queimadeira no meu coração Morena, teu chamego de brejeira Me derrete a noite inteira no meio do salão Teu fogo acende a chama da fogueira Brasa queimadeira no meu coração E no terreiro a poeira se agita no tempo O forró bota fogo no vento Espalhando a quentura no chão A lua enfeita, a cladiga nesse pé de serra O suor desce molhando a terra Bacamarte anuncia o São João E no terreiro a poeira se agita no tempo Corro bota fogo no vento espalhando a quentura no chão A lua enfeita, a cladiga nesse pé de serra O suor desce molhando a terra Bacamarte anuncia o São João Música 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 Música